Olha só, chegando diretamente do Maranhão, mas muito dentro do Piauí, maravilha, porque ele não para, gente. Tá no Piauí, tá no Maranhão, tá no Brasil, tá em vários lugares. E é claro que hoje ele veio aqui pro nosso programa pra mostrar um pouco do talento dele no nosso Bom Dia, e que você já conhece. Hoje nós estamos recebendo no estúdio, pra conversar com a gente, bater um papo, Álvaro Neto. Tudo bem, meu Deus? Tudo bem, bom dia. Como vai você, Álvaro? Tô bem, graças a Deus, estamos na correria do Carnaval. Rapaz, eu sei, fazendo sucesso em todo lugar, e o que a gente sabe é que as prévias estão aí. Sim, sim, várias prévias de bloquinhos de Carnaval, vários bloquinhos voltando, né? Porque o ano passado foi pós-pandemia, não teve aquele tempo ainda da galera se reorganizar pra fazer os bloquinhos, e esse ano tá vindo com todos os bloquinhos, né? Menino, e tu começou já nesse pique todo, já há um tempinho, já, né? Já, já. Tô com três anos, vou fazer três anos, dia 5 de março, com o meu projeto Álvaro Neto. Sim. Mas antes já cantava aqui em Teresina, a banda Elefante, que era a banda da Pink Elefant, que era uma boate que tinha aqui. E tem três anos que a gente tá nessa luta, e no começo foi meio difícil, porque fizemos três shows, aí começou a pandemia, né? Não tinha como fazer show, mas... Muito complicado, né, Álvaro? A gente continuou trabalhando, né? Pra vocês músicos, todos, não foi fácil, e acredito que no seu estilo, numa época de pandemia, ainda mais, né? É, porque tinha que ter aglomeração e não poderia ir, não podia naquele tempo, né? Mas tudo deu certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Tá de volta, semana passada esteve no Abre Alas, não é isso? Sim, sim, sim. Se apresentando lá, hoje está aqui no nosso Bom Dia, a gente aproveita você aqui pra chamar atenção. Amanhã é dia de Abre Alas, e você não pode perder as 13 horas. A Ilha tá incrível, viu? Muito! O Álvaro Neto esteve lá no sábado passado, um abraço pro Mariano, um abraço todo especial pra todos os telespectadores, que estão conferindo também, e a você que passou por lá e hoje está aqui no Bom Dia. Tamo aqui, né? Bora animar essa galera? Vamos lá, vamos lá. O que você vai trazer agora pra gente? Vou começar devagarinho, a música mais românticasinha. Ai, que legal! A música insuporável. Então vamos lá, com vocês. Vou superar ou não vai? Álvaro Neto! É, vou mandar você começar animando já. Olha, cheguei, cheguei pra bagunçar, a energia te contagia e faz você pular. Olha, cheguei, cheguei pra bagunçar, a energia te contagia e faz você ver que eu vou te ensinar. Você vai ter que obedecer, e quando a viola tocar, e você vai ter que descer. Vou mandar descer! Vou mandar descer, vou mandar descer, vou mandar descer, vou mandar descer, até o dia amanhecer. Eu vou mandar descer, vou mandar descer, eu vou mandar descer, vou mandar descer. Eu vou mandar descer, vou mandar descer. Vou mandar descer, vou mandar descer. Música nova do Álvaro Neto, viu? Vou mandar descer. Estouro, pai. E olha, cheguei, cheguei pra bagunçar. A energia te contagia e faz você pular. Olha, cheguei, cheguei pra bagunçar, a energia te contagia e faz você ver que eu vou te ensinar. Você vai ter que obedecer, e quando a viola tocar, e você vai ter que descer, descer. Vou mandar descer, vou mandar descer, vou mandar descer, vou mandar descer, até o dia amanhecer. Eu vou mandar descer, eu vou mandar descer, vou mandar descer, até o dia amanhecer. Eu vou mandar descer, eu vou mandar descer, até o dia amanhecer. Eu vou mandar descer, vou mandar descer, vou mandar descer. Bebendo! Muito bom, Álvaro Neto. Você quer nova, viu? Muito bom, eu não desço não, tá? Mas, Lorena, tu desce? Na festa. Na festa? Lorena, você quer descer? Vem cá, Lorena. Lorena, sabe dançar pelo menos um passinho? Nada. Lorena, ficou vermelha. Lorena, queria um passo pro Álvaro aqui. Vem cá, Lorena. Olha, ficou tímida. Mas vem só mostrar tua timidez, vem só mostrar tua timidez pra todo mundo ver você. Eu não vou colocar você pra dançar. Gente, Lorena, ficou vermelha, tu viu, Álvaro? É isso, mulher. Vem cá, Lorena. Lorena dança demais. O que foi isso, Lorena? É que eu tô com outro skin hoje. É, tu viu, a Lorena ficou vermelha. É, eu tô com outro skin hoje. É, né? Não. Conhece ele das festas. E nas festas ela desce, Álvaro? Gostou da hora. Ah, tô sabendo. Ah, tô sabendo. Aí é o misto o outro skin. Sabe dançar? Sabe. Muito? Ela tá tímida agora, né? É, é, porque agora aqui no Bom Dia é como se ela estivesse com a mamãe. Ah, tá explicado, tá explicado, tá explicado. Não, não. Mamãe, é o seguinte, ela desce, mas ela desce só até a metade. Né, Lorena? Né? Verdade! Que coisa maravilhosa! É hit do carnaval? Será que vai bombar? Você sabe que todo ano, você sabe, provavelmente a Lorena também, é, todo ano, Salvador escolhe uma música hino pra ser a sensação. Todos os cantores cantam e é eleita a música que bombou em todos os trios, não é verdade? Sim, sim. Será que a tua vai bombar? Toma aí, né? Na boca de todo mundo. Tá com sete dias que lançamos, já tá com 200 mil no Spotify. Canta só um pedacinho do refrão. Eu vou mandar descer, vou mandar descer, vou mandar descer até o dia amanhecer. Muito bom! Álvaro Neto, daqui a pouquinho traz mais uma. Vamos, vamos. Vai beber uma água, Lorena, por favor, acompanha o Álvaro. Gente, muito bom pra você que tá aí assistindo o nosso programa, pra quem gosta, hein? Olha, maravilha. Vou dizer uma coisa pra você. Depois da gente mostrar um pouco desse trabalho do Álvaro Neto, o que nós queremos dizer é que você pode participar do nosso programa. Hoje é sexta-feira, final de semana chegou. Segunda-feira nós vamos realmente ter bom dia, 8 e 15 da manhã e você quer participar das nossas entrevistas. Vanusa, como é que eu faço? Entre em contato com a nossa produção. Agora é o seguinte, entre em contato com a nossa produção através do telefone que está na telinha, mas entre em contato com a Vanusa Coelho TV. Você me segue lá no Instagram? Vanusa Coelho TV. Você me segue no Instagram, continua comigo e com certeza nós queremos ficar com você também, tá bom? Vamos trazer mais uma? Vem pra cá, Álvaro. Álvaro já bebeu água? Deu um segundo pra descansar? Ô, Álvaro, quando é que você vai vir numa outra oportunidade pra passar mais tempo aqui com a gente? Vamos marcar, né? Estamos aqui. Vamos marcar. Trabalho, quem quiser te acompanhar, quem quiser te contratar, como é que faz? É só lá no Instagram, Álvaro Neto Oficial, segue no Instagram, no YouTube, aproveita e assina, ativa o sininho, né? Pra quando o clipe sair, você ser notificado no seu celular, no TikTok também, Álvaro Neto Oficial. O número pra contato é 999-24-12-53, tá bom? E o Álvaro Neto é do Maranhão, de Pedreira, né? Isso, Pedreiras. Pedreiras, mas tá morando no Piauí. Já tem uns 5 anos já. 5 anos morando no Piauí. E pronto, só viajando. Só viajando, graças a Deus. O coração tá aqui, mas a viagem. Muito bom. Hoje já tem viagem, vamos pra Campo Maior, domingo pra Caruta Pera, lá pertinho do Pará. Olha aí, muito bom. Estamos rodando, graças a Deus. Tá certo, inclusive o Instagram dele apareceu na telinha. Quero agradecer ao público pela audiência do Bom Dia News. Nós estávamos com você desde as 8h15 da manhã. Na segunda-feira a gente volta. Agradecer toda a minha equipe de apoio. Muito obrigada, de verdade, por vocês acompanharem o nosso programa. Obrigada pelas pautas, pelos convidados que recebem de verdade o nosso convite. Muito obrigada. E voltar na segunda-feira com o Bom Dia News, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Ótimo final de semana pra cada um de casa, pra você também. Que Deus abençoe esse final de semana, seja abençoado. É pra de realizações e de felicidade, né? Muito bom. E a gente se encontra no domingo com o Poticap. Agora é o seguinte, você vai trazer o que pra gente? Música mais românticasinha. Agora é. Você escolheu umas músicas pro nosso programa mais leve, né? Eu percebi que essa não era romântica, mas é a que realmente... É, mas... A galera já tá cantando bastante. É a música que lançamos há pouco tempo, né? Vamos lá então. Agora vamos de música de superávit. Não tem sucesso dançante, mas tem um coração batendo. É, com certeza. Vamos lá, com vocês. Todo homem tem um lado emocional. Álvaro Neto no Bom Dia News. Até segunda-feira, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. É. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Será que eu passo pela tua cabeça que um dia eu podia viver sem você? Vou dançar nas mentiras que seria mais a tua autoestima, mas não te deixa eu ver. Minha insuperável, não esperava que em tão pouco tempo, já cairia no esquecimento. E para de dizer que eu não te esqueci, e tu tem muita raiva de me ver feliz. Tô bem melhor sem você, do que tua e sem mim. Para de dizer que eu não te esqueci, e tu tem muita raiva de me ver feliz. Tô bem melhor sem você, do que tua e sem mim. Aceita e fim. Álvaro Neto, bom dia, amigos. Vem comigo assim, ó. O dia. Será que eu passo pela tua cabeça que um dia eu podia viver sem você? Eu gostei das mentiras que eu esqueceria, mas a tua autoestima não te deixou ver. Minha insuperável, não esperava que em tão pouco tempo, já cairia no esquecimento. E para de dizer que eu não te esqueci, e tu tem muita raiva de me ver feliz. Tô bem melhor sem você, do que tua e sem mim. Para de dizer que eu não te esqueci, e tu tem muita raiva de me ver feliz. Tô bem melhor sem você, do que tua e sem mim. Para de dizer que eu não te esqueci, e tu tem muita raiva de me ver feliz. Tô bem melhor sem você, do que tua e sem mim.